Carlos Vereza sai do silêncio e se pronuncia sobre caso Maurício Souza Confira o que ele disse O consagrado ator Carlos Vereza levantou a voz contra o absurdo desligamento do atleta de vôlei profissional Maurício Souza Vítima de cancelamento virtual Uma modalidade ultra rápida de assassinato de reputações em tempos de redes sociais O ator nos remete às teorias granchianas que pregavam o controle dos meios de produção cultural para manutenção do poder Mais uma sórdida investida da agenda progressista Disse o ator E você concorda com Carlos Vereza? Deixe aí seu comentário no canal E se puder se inscreva E se inscreva no canal E se inscreva no canal